E gente, que soma chegando, tá na hora! Pesca extra, sensacional, meu vertão virou manchete de jornal Sou chapecoense, campeão estadual E a nossa história vai ganhar o carnaval Pesca extra, sensacional, meu vertão virou manchete de jornal Sou chapecoense, campeão estadual E a nossa história vai ganhar o carnaval Guerreiras de cunda, pisando forte na passarela Meninas valente, ocuro da gente A lança encunhada na paz e na guerra E da obra E ou raízes na cultura vim de mar Ai grandes vem nascer a nossa história E o princípio iria nos guiar E assim, e assim, ressurge a lenda de caminho e caído A terra vermelha, as luzes que são E me grunde se latina, inicia a construção Sol e a lua, imperfeita a união E hoje tempesta na hora Está na hora de contar balança A arena é nossa toca E o princípio iria faz o bicho espregar Hoje tempesta na hora Está na hora de contar balança A arena é nossa toca E o princípio iria faz o bicho pegar E tá, representa a nossa história O caca e gravado em vitória Nossa torcida vim aqui pra te saudar Caciques, dirigentes, baianas e artistas O momento aqui sombra é a nação E mandadas nesta festa popular Flecha neles pra vitória Extra, extra, ressacional O meu vertão virou manchete de jornal Sou chavecoense, campeão estadual E nossa história vai ganhar carnaval Extra, extra, ressacional O meu vertão virou manchete de jornal Sou chavecoense, campeão estadual E nossa história vai ganhar carnaval E guerreira de cortar Pisando fora, na passarela Meninas valentes, oculta a gente A uma superalha, na paz e na guerra E o raio da procura de levar Caixões, vem nascer a nossa história E o princípio iria nos guiar E assim, ressinge a lenda De caminho e caído Na terra vermelha A sua inscrição E me deu no cidadinho E nem sei o curso Sou só curva Interfeita o mundo Hoje tem festa na horta Está na hora do mundo avançar A lenda é nossa torta Bem-vindo de mim Fazer o destino Hoje tem festa na horta Hoje tem festa na horta Está na hora do mundo avançar A lenda é nossa troca A lenda é nossa troca A lenda é nossa troca E o índio e o índio Faz o bicho pegar E o mar E tá Representa a nossa história Um craque gravado em Milão Nossa torcida vem aqui pra te salvar Na cita de lixete, paianas e artista Do momento aqui sobre a nação De montadas nesta festa popular Flecha neles pra vitória Vão estar Vai, vai, vai Pesca, resta Ressacional Meu perdão Meu perdão Virou manchefe Jornal Sou chapecoense Campeão Estadual E nossa história Vai ganhar carnaval Extra, extra, ressacional Meu perdão Meu perdão Virou manchefe Jornal Sou chapecoense Campeão Estadual E nossa história Vai ganhar carnaval Extra, extra, ressacional Meu perdão Virou manchefe Jornal Sou chapecoense Campeão Estadual E nossa história Vai ganhar carnaval E nossa história Vai ganhar carnaval Vão chegar Para que não Vão chegar Vão chegar Obrigado.